Fala aí, tudo tranquilo? Quer saber como usar o chat da Uber, da 99, da Cabify para reduzir os cancelamentos? Então assista esse vídeo aqui até o final que eu vou te ensinar uma sacada que convence os passageiros a não cancelar as viagens. Com a chegada da 99 eu comecei a observar que o tempo de deslocamento até o passageiro subiu muito. Natural, sempre que uma empresa começa numa nova cidade, é muito passageiro para pouco carro, acaba o quê? Você tendo que se deslocar um pouco mais para conseguir pegar um passageiro. Em qualquer chamada, o tempo tranquilamente passava aí dos 7, 8 minutos, chegando às vezes a 10, 12, 15 minutos, o tempo de deslocamento até o passageiro. E o que acabava acontecendo em muitas dessas situações, o passageiro cancelava porque não queria esperar. Já estava acostumado com a Uber, 3, 4, 5 minutos o carro chegava, esperar 10, 15 minutos um carro da 99, ele não ia esperar. Agora, no meio dessa situação eu notei uma coisa curiosa, uma coisa me chamou a atenção. Quando eu aceitava, me predispunha a buscar o passageiro e o passageiro também não cancelava. Então, por exemplo, uma viagem que ia durar 8 minutos, que estava a previsão no aplicativo, de 8 minutos de deslocamento até o passageiro. Quando eu ia iniciar o GPS para calcular a melhor rota, esse tempo derrubava às vezes até pela metade. De 8, caía para 4, 5 minutos. E aí eu fui analisar a fundo essa situação para entender o porquê que isso acontecia e cheguei a algumas conclusões. A primeira que eu cheguei foi margem de segurança. Por mais que você não leve esses 8 minutos estimados para chegar ao teu passageiro, eu acredito que os aplicativos trabalham com essa margem de segurança para cobrir um eventual atraso, um semáforo que demorou um pouco demais, trânsito, enfim, qualquer coisa que possa acontecer no seu trajeto e postergue o tempo de chegada. Então, para que o passageiro não fique muito tempo esperando, eles acabam jogando essa margem um pouquinho para cima para cobrir todas essas eventualidades. Outra coisa que eu observei também é a questão de rota. Muitas vezes o GPS do aplicativo traça um caminho que não é o mais rápido. E a hora que você alterna para o seu GPS, seja o Waze ou o Google Maps, ele dá a rota otimizada, ele dá a melhor rota, a mais rápida até o passageiro. E aí também por conta disso, esse tempo de deslocamento acaba sendo derrubado. E aí nessa hora me deu um estalo, foi aí que eu pensei. Vou começar a usar o chat para avisar o passageiro que eu não vou demorar esse tempo todo e dessa forma eu vou conseguir o quê? Reduzir o número de viagens canceladas. Quem acompanha outros vídeos meus viu que sempre que eu vou iniciar uma viagem, eu já abro o chat na mesma hora e já mando oi, tudo bem? Oi, como é que vai? Bom dia, boa tarde. Já estou a caminho, vou chegar rapidinho. Em alguns casos, já fala até a previsão, por exemplo, pô, o aplicativo deu 8 minutos, eu vou chegar em 4, eu já aviso o passageiro, ó, chegando em 4 minutos. Com isso, o passageiro deixa de cancelar porque ele vê que eu não vou demorar tanto. Também eu não espero tanto porque eu já estou avisando o passageiro que eu vou chegar antes. Então para ele se agilizar, se arrumar, para que quando eu chegue no local eu também não fique lá 4, 5, 10 minutos aguardando. Então vejam, uma simples sacada, um simples chat avisando que eu já estou a caminho, tanto na Uber, na 99 e eu acredito que na Cabify também, você vai conseguir reduzir os cancelamentos e evitar todo aquele transtorno de que às vezes você está chegando o passageiro e cancela, ou de você iniciar a viagem e começar o deslocamento, o passageiro cancela. E até nessas situações onde você está querendo fazer uma corrida, aceitou-se para depois fazer uma corrida mais longa e no meio do caminho o passageiro cancela. Para evitar esses cancelamentos, reforço a dica, mande um chat avisando Oi, tudo bem? Como é que vai? Já estou a caminho, estou chegando rapidinho, previsão aí de 3, 4, 5 minutos. Não considere a previsão do aplicativo. Enfim, use a sua criatividade, mande uma mensagem rápida, avise que você está chegando e dessa forma você já avisa o passageiro para que ele não cancele. Caso ele queira cancelar, ele já vai te avisar, não vou esperar, é muito tempo, preciso de um carro mais rápido. Já aconteceu comigo também, de o passageiro, a hora que eu mandar o SMS, ele dizia, ah não, estou com muita pressa, vou cancelar e chamar outro. Não tem problema nenhum, simplesmente eu não precisei me deslocar e não gastei gasolina. Fica a dica, fica a sacada. Gostou desse vídeo? Confere aqui do lado, vai ter outros vídeos também. Se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha aí com os amigos. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo!